Olá, 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 meus queridos estudantes do Goiasec e professores mediadores. Sejam bem-vindos na nossa aula de matemática. Eu sou o professor Luan e hoje a gente está aqui para dar continuidade, véspera de feriado, né? Antes de mais nada, a gente está aqui em véspera de feriado para dar continuidade ao nosso trabalho com o Revisa Goiase, tá bom? A gente, nessas últimas semanas, a gente está falando bastante do Revisa Goiase. A gente vai ir e voltar em alguns meses do Revisa, alguns conteúdos que eu acho bem importantes da gente trabalhar aqui. Então, a gente vai indo e voltando ao longo desse bimestre, dos próximos também. A gente tem muito conteúdo aí para trabalhar com o Revisa ainda, tá bom? Semana passada, a gente falou sobre... Perdão, gente, estou com espirração. Meu nariz está incomodando. Semana passada, a gente falou sobre equações polinomiais de primeiro grau e funções afim, né? Funções polinomiais de primeiro grau. Equação de segundo grau e função polinomiais de primeiro grau. Hoje, eu quero trabalhar com vocês sobre representações gráficas. E o início desse trabalho é sobre construção de tabelas, sobre associação de valores que estão correspondentes no X e seu resultado em Y, para os dois gráficos. Tanto para dar função polinomial de primeiro grau, quanto dar função polinomial de segundo grau, tá bom? Então, vamos começar? Olha só, a gente começa lembrando um pouquinho, né? Quem que é essa função polinomial de primeiro grau, ou a função afim? A função polinomial de primeiro grau, ou função afim, é qualquer função f de R em R, dada por uma lei de formação, lembra que a gente falou da lei de formação? Da forma f de X igual a AX mais B, em que A e B são números reais dados, e A diferente de zero. Na função f de X, AX mais B, A é chamado de coeficiente angular, e B é chamado de, é o termo de coeficiente linear. Aí a gente tem alguns exemplos das funções polinomiais de primeiro grau, né? f de X igual a 3X mais 2, onde eu ativo minha caneta, onde A é igual a 3, perdão, e B é igual a 2. O A é sempre o termo que acompanha o X, no caso da função polinomial de primeiro grau, e o B, o termo independente. Outra função, f de X igual a menos 2X mais 5, onde A é igual a menos 2, e B é igual a 5. E f de X igual a 5X, onde A é 5 e B é zero. Observação, f de X é uma representação de Y, pois Y depende de X. Sendo assim, a função f de X igual a 3X mais 2, pode ser escrita como sendo Y igual a 3X mais 2, porque a gente está dando uma variável em função da outra. O Y é dado em função de X. E aí, os gráficos de uma função polinomial de primeiro grau, f de X igual a AX mais B, ele com A de frente zero, é uma reta oblíqua aos eixos X e Y, o reto das abscissas e os eixos das ordenadas. Aqui, lá mais para frente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a construção do gráfico. Agora, a gente vai falar sobre a representação na tabela, como que a gente faz essas identificações, né? Então, vamos considerar aqui a função cuja lei de formação é igual a Y igual a 3X mais 2. E aí, é pedido para completar uma tabela que a gente tem de valores aqui, para a gente conseguir identificar os pares ordenados. O que são esses pares ordenados? São os valores que, quando a gente aplica em X, a gente obtém Y. A gente fez bastante disso, quando a gente falou de função polinomial de primeiro grau, em uma situação problema, né? Mas aqui, a gente vai pegar os valores dos pontos do plano cartesiano mesmo. Olha só, qual é a função que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando Y, deixa eu colocar assim. A gente está trabalhando a função F de X igual a 3X mais 2. Por que eu posso colocar das duas formas? Porque, como eu falei, o Y aqui, ele é dado em função de X. Então, o F de X, a gente pode substituir para Y, tá certo? Então, agora, para cada valor de X que está presente aqui, a gente vai conseguir determinar um valor de Y. Y, então, a gente começa com o X igual a menos 3. Então, quando o X igual a menos 3, com o X igual a menos 3, a gente tem o quê? A gente vai ter que o Y vai ser igual a 3X mais 2, certo? Então, o que a gente tem? Que o Y é igual a 3X menos 3, 3X menos 3, mais 2. Isso aqui vai ser, então, que Y é igual a 3X menos 3, menos 9, mais 2. Então, a gente tem que o Y aqui vai ser quanto? Y igual a 7, menos 7, perdão, menos 7. Menos 9, mais 2, menos 7, né? Então, isso aqui é igual a menos 7. Quando o X é igual a menos 2, então, quando o X for igual a menos 2, o que a gente tem? A gente tem que o Y é igual a 3X mais 2. Não é essa a função que a gente está trabalhando? Então, a gente tem que o Y vai ser igual a 3, que multiplica menos 2, mais 2. Então, a gente tem que o Y vai ser igual a 3 vezes menos 2, menos 6, mais 2. Então, a gente tem que o Y é igual a menos 4. Então, quando o X for menos 2, o Y é menos 4. E assim, a gente continua fazendo para todos os valores. Olha só, quando o X for menos 1, X igual a menos 1, a gente tem Y igual a 3X mais 2. É a mesma função. A gente está aplicando os valores para a mesma função. 3X mais 2. Isso vai indicar para a gente o quê? Que o Y vai ser igual a 3, que multiplica menos 1, né? Que é o valor que a gente está pegando. Menos 1, mais 2. Então, a gente tem o quê? 3 vezes menos 1, menos 3. Deixa eu escrever bonitinho. Espera aí. A gente tem que Y é igual a menos 3 mais 2. Isso implica que o Y é igual a menos 1. Então, a gente tem que quando o X é menos 1, o Y é igual a menos 1. Agora, quando o X é igual a 0, o que a gente tem? Quando o X é igual a 0, a gente vai ter que o Y vai ser igual a 3 vezes o 0 mais 2. Certo? Então, a gente tem que o Y é igual a 2. Aqui, ó. Y é igual a 2. Quando o X é 0, o nosso Y é 2. Quando o X é 1, o que a gente tem? Quando o X é igual a 1, a gente tem que o Y vai ser igual a 3 vezes o 1 mais 2. Então, a gente tem que o Y vai ser igual a 3 vezes 1, 3, mais 2. A gente tem que o Y é igual a 5. Quando o X é igual a 2, quando o X é igual a 2, a gente tem o quê? Y igual a 3, que multiplica 2 mais 2. Então, a gente tem que o Y é igual a 3 vezes 2, dá 6, mais 2. Então, a gente tem que o Y é igual a 8. Então, quando o X é 2, o Y é 8. E para finalizar, X igual a 3, a gente tem Y igual a 3, que multiplica 3 mais 2. Então, a gente tem que o Y vai ser igual a 3 vezes 3, 9, mais 2. Então, a gente tem que o Y é igual a 11. Então, qual foi a brincadeira aqui? Para cada valor de X que a gente tinha, a gente encontrou um valor de Y para a função, certo? A gente aplicou os valores em cada uma das funções. X igual a 3, X igual a menos 2, X igual a menos 1, X igual a 0, X igual a 1, X igual a 2, X igual a 3. Quando o X foi menos 3, a gente obteve menos 7 no Y. Quando o X foi menos 2, a gente obteve menos 4 no Y. Quando o X foi menos 1, a gente obteve menos 1 no Y. Quando o X foi 0, a gente obteve 2 no Y. e quando x foi 1, a gente obteve o 5 no y, quando x foi 2, a gente obteve 8, e quando x foi 3, a gente obteve 11, tá certo? Então, para cada valor de x, a gente obteve um valor de y, beleza? O que mais que a gente pode brincar aqui? Olha só. A gente tem a seguinte situação, observe a tabela a seguir e responda. A tabela, ela apresenta a quantidade de picolés que foram consumidos e o valor que foi pago no final dessa consumação. E aí, pede para a gente o seguinte, na letra A, qual o preço pago por 3, 4 e 7 picolés? Então, a gente vai analisar essa tabela aqui, olha só. Um picolé pagou R$2,50, dois picolés pagou R$5,00. Três picolés vai ser três vezes o valor de um picolé, certo? Quanto que é o valor de um picolé? O valor de um picolé? R$3,50. Então, vamos lá, olha só. A gente tem, deixa eu fazer aqui, três picolés, vai ser três vezes o valor de um picolé, que é R$2,50. Então, a gente tem aqui, três vezes R$2,50 vai ser R$7,50. De forma semelhante, quatro picolés vai ser quatro vezes o valor de um picolé, R$2,50. Então, vai ser R$10,00. E cinco picolés, ou cinco não, sete, perdão. Sete picolés vão ser sete, sete vezes R$2,50, que é o preço de um picolé. Então, a gente tem que é R$17,50. Então, quando pede para a gente o preço pago por três, quatro e sete picolés, a gente tem R$7,50, R$10,00 e R$17,50. O que mais foi perguntado para a gente? Se o preço pago foi de R$12,50, quantos picolés foram consumidos? E caso seja R$30,00 o valor pago? Então, por R$12,50, a gente sabe, então, que cada picolé custa R$2,50, né? Então, foram pagos R$12,50. Isso dividido por R$2,50 cada valor de picolé, né? Cada picolé custa R$2,50. Então, a gente tem aí que cinco vai ser a quantidade de picolés compros aí para serem pagos R$12,50. E se fosse 30 picolés? Então, é 30 dividido por R$2,50. R$30,00, que foi o pago, não 30 picolés, perdão. 30 dividido por R$2,50. Então, a gente tem o quê? R$2,50, 30 dividido por R$2,50 vai ser igual a 8. 8 vezes R$2,50 vai ser igual a 30. Então, a gente tem aí... E como que a gente pode pensar essa situação? A gente pode pensar essa situação como sendo uma função, né? A gente pode percebê-la como função. De que modo a gente faz essa percepção? A gente percebe isso vendo que o valor de um picolé pago é dado em função da quantidade de picolés que são comprados, né? E quanto que é o valor de cada um picolé? R$2,50 vezes X, com X, sendo a quantidade de picolés ali que você está comprando. Então, para cada valor de quantidade de picolé, você vai pagar um valor. E a função que a gente pode estabelecer é essa aí, tá bom? O que mais? Olha só. Outra situaçãozinha que a gente tem aqui. Para alugar um carro, uma locadora cobra uma taxa de 10... Uma taxa básica fixa, acrescida de uma taxa que varia de acordo com o número de quilômetros rodados. A tabela abaixo mostra o custo Y do aluguel em reais em função do número de quilômetros rodados, X. Então, a função dada aqui é uma taxa fixa, mais uma variação que é dada pelo custo mais os quilômetros rodados, né? Como que a gente... O que ele pede para a gente? Em relação entre o custo em reais e a distância percorrida em quilômetros, pode ser representada por... Ele quer que a gente encontre, então, qual função que vai dar a cara para esse processo. E como que a gente pode fazer isso? Olha só. Primeiro de tudo, a gente pode perceber que isso aqui é uma função afim. Ou seja, ela é dada para a gente como sendo Y igual a X mais B. Certo? A gente pode pensar que os quilômetros rodados... Foi falado para a gente que os quilômetros rodados é dado em função de X, né? E a nossa... A nossa função... Nosso valor, né? A função custo, o Y, é dado em função de X. Então, a gente tem aí uma representação que para cada valor de X, a gente obtém um valor de Y. O que a gente pode pegar aqui desses valores? Vamos supor que eu estou pegando aqui 10 quilômetros rodados para pagar 45 reais. Então, o que eu tenho? Eu tenho que, no lugar de X, eu vou pôr o 10, e no lugar de Y, eu vou pôr o 45. Então, eu tenho aqui, olha só, 45... A gente tem o quê? A gente tem que a função é Y igual a X mais B, né? Então, 45 é igual a 10A mais B. Por que 10A? Porque o A a gente não tem de informação. Reorganizando isso aqui, a gente pode ter o tão 10A mais B igual a 45. De modo semelhante, a gente pode pensar pegando o 20 e o 50 aqui, por exemplo. O que a gente tem, então? Então, a gente tem que o 50 vai ser igual a 20A mais B, certo? Reorganizando, a gente tem 20A mais B igual a 50. O que a gente vai fazer aqui, então? A gente tem duas equações que são satisfeitas pelos mesmos valores, certo? Elas são satisfeitas por A e B. A e B presente é o mesmo aqui nas duas equações. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai montar um sisteminha bem simples para tentar encontrar quem são esses valores de A e B. Como funciona isso? Olha só. Eu tenho o sistema, então, que vai ser o sistema 10A mais B igual a 45 e 20A mais B igual a 50. O que eu quero fazer aqui? Eu quero tentar juntar essas duas equações de modo que eu cancele uma das variáveis para eu ficar só com uma das variáveis disponível. Então, o que eu vou fazer? Lembra que quando a gente está falando de equação, a gente pode balancear, mexer na balança desde que seja dos dois lados, sem alterar a igualdade? E é isso que eu vou fazer. Eu vou mexer na balança de uma dessas equações de modo que uma das variáveis fique negativa e quando eu somar as duas variáveis, as duas equações, eu vou cancelar elas. Então, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 1. Toda ela, se eu multiplico toda ela por menos 1, eu não mudo o seu valor, né? Ela continua tendo o mesmo valor para a gente. Então, eu fico com menos 10A menos B menos B igual a menos 45. Menos A, menos 10A menos B igual a 45 e a outra equação eu não mexi. 20A mais B igual a 50. Agora, eu vou somar essas duas equações. E ao fazer esse processo de soma das duas equações, se eu tenho menos B mais B, eu vou cancelar essas duas equações, esses dois valores aqui. Menos 10A mais 20A, eu vou ficar com 10A. Isso aqui, menos B mais B vai ser igual a zero, igual a 5. Menos 45 mais 50 igual a 5. Disso, a gente tira que o A vai ser 5 sobre 10 e, então, a gente tem que o A é igual a 0,5. Bem, eu achei o valor de A, né? Então, com o valor de A, eu vou substituir numa dessas equações aqui, nessa ou nessa, tanto faz, para encontrar o valor de B. Fazendo esse processo de substituição, olha só, 45 é igual a 10A mais B, certo? Então, eu vou substituir, eu vou pegar esse A aqui e vou jogar aqui nessa equação. Então, eu tenho que 45 é igual a 10 que multiplica 0,5 mais B. Então, a gente tem aqui 10 vezes 0,5 é igual a 5, então, a gente vai ter que B é igual a 45 menos 5, B é igual a 40. Achei o valor de A e achei o valor de B, a gente, então, consegue substituir na nossa equação. Olha só, quem que vai ser nossa equação? Nossa equação vai ser AY igual a... Quem é A para a gente? 0,5X mais o valor de B, 40, que é a equação D. Tá certo? Qual foi o nosso processo aqui? A gente percebeu que duas equações estavam satisfazendo o mesmo valor, duas variáveis satisfaziam duas equações, certo? As duas mesmas duas variáveis. Então, a gente juntou elas no sistema e ao juntar elas no sistema, a gente tem que encontrar uma solução que seja pertinente às duas. Para isso, a gente equilibrou uma das equações, a gente mexeu na balancinha delas, de modo como a gente sabe que essas duas equações são satisfeitas pelos mesmos valores, a gente somou as duas, porque o A que está presente em uma, está presente na outra e o B que está presente em uma, também está presente na outra. Então, a gente somou elas, juntamos, e ao fazer essa junção delas, a gente cancelou uma das variáveis, que foi por isso que a gente mexeu na balança. Ao fazer isso, a gente conseguiu, então, isolar uma dessas variáveis e achar o valor dela, que foi como a gente achou o valor de A. E depois, a gente só substituiu e colocou ela em B, ali, para encontrar o valor de B. E aí, a gente só montou nessa equação, né? A gente sabe que nossa equação é quem? É f de x igual a ax mais B, ou y igual a ax mais B. Então, a gente achou o valor de A aqui, 0,5, achamos o valor de B e foi só substituir. Agora, se chega de falar de equações polinomiais de primeiro grau, vamos falar da equação polinomial de segundo grau e como essas representações acontecem na tabelinha? Olha só o que a gente tem aqui. Então, a função polinomial de primeiro grau, ou seja, a função quadrática, é qualquer função f de R em R dada por uma lei de formação, de que forma? f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são números reais e a é diferente de zero. Então, aqui veja alguns exemplos de equações polinomiais de segundo grau, né? Então, a gente tem f de x igual a x quadrado menos 6x mais 8, onde o a é 1, o b é menos 6 e o c é 8. O a vai ser sempre o termo que acompanha o x quadrado, o b sempre o termo que acompanha o x e o c é sempre o termo independente, que não tem ninguém com ele. Outra equação que a gente, outra função que a gente tem aqui, f de x igual a x ao quadrado mais 5x, onde o a é 1, o b é 5 e o c é 0. f de x igual a menos 2x mais 9. O nosso a é menos 1, o nosso b é 0 e nosso c é 9. Professor, pode ter casos do nosso a ser 0? Se o a for 0, a gente cai na equação polinomial de primeiro grau, porque aí a gente tem só o termo em x e o termo independente. Então, o a não pode ser 0 para a gente, tá? Tá lá na definição. Para ser a equação de segundo grau, o a tem que ser diferente de 0. E assim como na função f de x é uma representação de y, pois y depende de x, a gente tem então o que a gente pode representar. A função quadrática, f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 8, por y igual a f de x, é, y igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. E aí a gente tem que a representação gráfica da função polinomial de segundo grau, ela vai ser uma parábola. Outros detalhes a gente vai ver numa próxima aula do Revisa, em que a gente vai falar sobre isso. E aqui, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez naquela questão anterior, que era para completar a tabela. A gente tem uma função aqui, f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 8, e a gente vai completar a tabela com os pares ordenados. A primeira informação que foi dada para a gente é que o x é igual a zero. Quando o x é igual a zero, a gente está falando, então, lembrando que a gente está falando de f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 8, ou y igual a x ao quadrado menos 6x mais 8, certo? x igual a zero. Então, onde tem x, a gente vai colocar o zero, né? Então, a gente tem aqui x ao quadrado, nossa y é igual a x ao quadrado, menos 6x, menos 6x mais 8, y vai ser igual a zero ao quadrado, meu x é zero, lembrando, menos 6 que multiplica zero, mais 8. Então, nosso y é igual a zero. Então, o y aqui para a gente é igual a zero, quando o x é igual a zero. Agora, foi falado para a gente que o y é igual a 3, mas não foi dado o valor de x. Então, cabe a gente agora a encontrar esse valor de x. A gente já sabe que aqui o y é zero, né? Então, vamos encontrar o valor de x quando? Quando o y foi igual a 3. A gente tem que o y é igual a 3, e aqui entra em prática aquele processo da aula passada, quando a gente falou de equações de segundo grau. A gente tem, então, que o x ao quadrado, menos 6x, mais 8, é igual a 3, correto? Então, x ao quadrado, menos 6x, mais 5, é igual a zero. Como se mais 5, professor? O 3 estava somando, eu passei para o outro lado, subtraindo. Então, por isso, a gente tem 8 menos 3, que é igual a 5. Agora, a gente tem uma equação de segundo grau, então, a gente vai resolver essa equação de segundo grau. Como? Com aquela fórmula, né? x vai ser quem? Menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 4ac, dividido por 2a. Então, a gente tem que x vai ser igual a 6, 6 por quê? É menos menos 6, por isso, fica 6, mais ou menos a raiz de menos 6 ao quadrado, menos 4, vezes o 1, vezes 5, dividido 2 vezes 1, 2. Continuando aqui em cima, a gente tem, então, o quê? A gente tem que x vai ser igual a 6, mais ou menos, quem? 6 ao quadrado vai ser igual a 36, menos 4 vezes 1, 4, vezes 5, 20, dividido por 2. Então, nosso x vai ser igual a 6, mais ou menos a raiz de 16, sobre 2. Certo? Então, a gente tem que o x é igual a 6, mais ou menos 4, sobre 2. Então, a gente vai ter um valor para x1, quando x1 vai ser quem? Quando é mais, né? 6 mais 4, dividido por 2, 10, dividido por 2, que é igual a 5. E x2, que é quem? 6 menos 4, dividido por 2, 6 menos 4, dividido por 2, é 2, dividido por 2, dá 1. Então, quando o y é 3, a gente tem que os resultados do x podem ser 5 e 1, né? Olha só, a gente já tem aqui que o x é igual a 5. Quando o x é igual a 5, então é igual a 3, e quando o x é igual a 1, também é igual a 3. Olha só, a gente já matou 2 espaços da nossa tabela com essa informação. A gente representou, então, o x, o y é igual a 3 aqui, a gente tem que o x é igual a 1, e o y é igual a 3, a gente tem que o x é igual a 5, tá bom? Se quiser testar aí, fazer o x igual a 5 para achar o y igual a 3, pode também, mas aqui já deu espaço suficiente para a gente perceber isso, né? Porque como a gente sabe que a função polinomial de segundo grau, ela vai ter aí, pode acontecer dela ter duas soluções distintas, que foi esse caso, tá bom? Então, a gente tem o que de informação? Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 3. E aí foi dado para a gente que o x igual a 2, né? O x igual a 2 para a gente vai ser quem? x igual a 2 vai ser, então, quando o y é igual a x ao quadrado menos 6x mais 8, e y, então, vai ser, onde estava o x, eu vou colocar o 2, 2 ao quadrado menos 6 vezes 2 mais 8, então, eu tenho que o y vai ser igual a 4 menos 12 mais 8, o y é igual a 0. Então, quando o x é 2, o y é igual a 0, tá certo? E agora, a gente tem aí o y igual a menos 1, quando o y, olha só, quando o y foi 0, o x também foi 0, olha só, x igual a 0, y igual a 0, y igual a 0, x igual a 0. E por último, a gente tem aí a informação de que a gente consegue perceber esses valores na nossa tabela, tá bom? E agora, o que eu quero que vocês façam? Agora, eu tenho uma atividadezinha que tá na presente no nosso Revisa Goiás, que é uma tabela, e aí, por meio dessa tabela, você vai fazer, sabe aquele processo que eu fiz na equação de segundo grau, de primeiro grau, que a gente tinha que encontrar a cara dela? Você tem aqui também, a gente tem uma tabela com os termos em x e os termos em y, e aí, você vai ter que usar aí sua criticidade pra perceber qual que é a cara da nossa função. A gente tem algumas opções aqui de lei de formação da função quadrática, mas eu quero que vocês busquem aí por meio das informações usadas na tabela. Professor mediador, tem as orientações direitinho aí no Revisa Goiás de como resolver esse exercício, e aí, na próxima aula, eu venho com vocês aqui também resolver eles pra vocês verem qual é o processo, tá bom? No Revisa Goiás tá tudo explicadinho. Professor, eu quero que os alunos tentem agora fazer isso, a gente tem o quê? 15 minutinhos aí ainda, façam esses 15 minutinhos pra tentar encontrar aí o valor a cara, na verdade, dessa função, tá certo? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na nossa próxima aula, tá bom? Nossa próxima aula vai ser depois do feriado, dia 12, 12, se eu não me engano, eu volto, a gente fala um pouquinho mais de Revisa, encerra o Revisa, pra gente já, ó, entrar no segundo imestre com tudo, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui, meus queridos, um grandíssimo beijo, um forte abraço, qualquer coisa, estou disponível no nosso Classroom, tá bom, professor mediador? e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.